Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, eu sou a Rita, moro em Campinas, trabalhava dentro de um hospital, no centro cirúrgico, durante 15 anos. Só que durante 15 anos, eu não vi a minha vida passar. E estudo a multinível faz um ano, tomei uma decisão de atitude na minha vida, de mudar a minha história. E aí, há um mês, eu resolvi fazer esse negócio com comprometimento. E tive um resultado maravilhoso. E um mês, eu bati a meta na empresa. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês têm que ter sonho, desejo, correr atrás, fazer a diferença na vida de vocês. E das pessoas que você ama, e das pessoas que vocês vão impactar com o seu negócio. Porque o nosso negócio é construir um futuro melhor, uma vida melhor. Eu deixo um recado para vocês. Agradeço ao Diundi que me trouxe nesse lugar. Aê, Rita! Parabéns! Parabéns!